Os assaltos aqui na cidade de Coruatá voltaram a acontecer. Todos os dias tem pessoas na delegacia registrando queixa que teve o seu celular ou sua moto tomada de assalto. Entrevistamos uma das vítimas que procurou a delegacia nesses últimos dias. Ele relata à equipe do Coruatá na TV que só em uma noite foi assaltado duas vezes pelos mesmos criminosos. E ainda foi agredido e teve o celular e o cordão de ouro levado pelos bandidos. O senhor estava vindo de onde quando foi assaltado? Estou vindo do Bom Jardim. Estou vindo do Bom Jardim? Sim. Leve para cá, barulho. Aí dois depararam comigo, uma minha mulher, e eles disseram assalto, assalto, não tenho dinheiro aí. Aí com pedaço de pau na mão, já me largaram no meu pescoço, já caí. Aí já foi tomar dedo na minha bolsa, aí foram embora. Aí na minha bolsa não tinha dinheiro, aí depois me alcançaram. Então foi a rodoviária do mercado, pelos joineiros. Aí foi tomar, foi dois assaltos, só um só. Aí depois tomaram meu celular, meu cordão de ouro que eu tinha e minha pulseira. Quer dizer que o senhor, depois que foi assaltado, saindo do Bom Jardim, o senhor foi assaltado aqui próximo já do João Inês? Foi de novo, mesmo. Primeiro eles levaram minha bolsa. Aí não tinha dinheiro nem na bolsa, aí voltaram. Aí começaram de bicicleta, me alcançaram. Chegando na rodoviária. Isso foi mais ou menos que horas? Foi abaixo das 11 para 10 horas. Para 12 horas. Isso do dia ou da noite? Da noite. Da noite. Quer dizer que os mesmos que assaltaram, lhe perseguiram, ainda lhe tomaram o cordão mais à frente? E o celular. E o que o senhor pede? Eu penso é porque... Segurança, né? Segurança e meus documentos que estão nos cartões, está tudo. Está tudo o documento da minha mãe dentro ainda, dentro da minha carteira. E o celular, só que o celular, a polícia está rasteando, não adianta quem comprar. Ou ficar porque a polícia está rasteando. E queria entregar na porta aqui do seu programa, do meu amigo Antônio Silva, ou mesmo lá em casa, no Pardo União. O senhor nunca tinha passado por isso? Não, nunca, nunca. Até porque eu tomo um salgão, sou uma pessoa de bem, né? O mundo me conhece. Percebi que o senhor ficou até chorando, tem medo agora até de sair de casa? É, porque a gente tem nervoso agora de resolver as coisas, né? Eu quero pelo menos que recorre o documento, meus cartões, o que possam deixar na rádio, no canal do meu amigo Antônio Silva. A gente agradece. Ou quem achou, né? Ou quem pegou, não tinha dinheiro, jogou fora. Em razão do número de assaltos em Coruatá, a polícia reforçou o trabalho de fiscalização, ou seja, de rondas, com a força tática pelas ruas do centro e bairros da cidade. O intuito é coibir esse tipo de ação, que vem acontecendo constantemente aqui na cidade. Mas a maioria dos casos, sempre esses assaltos, acontecem na parte da noite. Até agora, dos últimos assaltos que foram realizados e registrados na delegacia, nenhum dos assaltantes foram presos pela polícia. Tchau, tchau, tchau.